A Prefeitura Municipal de Nicolau Vergueiro é onde nos encontramos hoje, TV Folha, Jornal Folha Regional, no gabinete do Prefeito Geraldo Antônio Muniz, que está no comando do Executivo desde 1º de julho de 2018. Era Vice-Prefeito, assumiu o comando do Executivo em 2020, foi reeleito e vai permanecer no cargo até 31 de dezembro de 2024. Prefeito, agradecendo por nos receber mais uma vez no seu gabinete, agradecendo a parceria com o jornal Folha Regional, TV Folha, eu já faço a pergunta. Então, nesses quatro anos e pouco de governo, foi possível realizar aquilo que foi projetado? Bom dia, é um prazer em receber aqui no gabinete de novo, aqui no paladar disso. Sim, o planejamento que eu tinha até, a expectativa está mais do que eu pensava, né? Então, a gente programou, sim, quando começa um governo aí, a gente se programa, né? E, graças a Deus, está saindo conforme eu estava planejando, até mais do que eu pensava que poderia estar acontecendo hoje no município. Então, a obra maior que estava projetada, sem dúvida, é a construção desse centro administrativo onde nós nos encontramos, aliás, uma maravilha, né? E foi a maior obra, além do cuidado com a infraestrutura urbana e rural também, né, prefeito? É isso mesmo, foi um já do planejamento nosso, que era com o ex-prefeito, final do ex-prefeito, né? Que, no fim, ele acabou não acontecendo no tempo dele, ele não assumiu, conseguiu, não está aí. Hoje, a prefeitura nova, totalmente nova. Foi uma das obras importantes do nosso município também, que estava carenta sobre isso, né? Então, é uma das obras que a primeira que foi realizada foi a prefeitura de Nova Alguerga também. Prefeito, o Rio Grande do Sul está vivendo uma estiagem prolongada. São centenas de municípios que já decretaram a situação de emergência por questão de água. Como é que está o problema da água aqui no seu município? É, essa seca aí, a gente está muito preocupado também, que está difícil. Só que a plantação nossa aqui ainda está dando uma chuva, né? Não está tão prejudicada, tem nem certo município vizinho aqui que está vendo. Mas o problema de água é sério, sim, que eu fiz um decreto há poucos dias aí, para a população economizar água. Porque se continuar assim, vai ter acionamento de água. Os poços, o arteserno nosso, eu tive que furar uma semana passada aí, que não estão mais aumentando. E se continuar assim, se não for economizar, vai ter que ter acionamento d'água dentro do nosso município. Os poços artesianos é totalmente, né? Águas tudo em poços artesianos. E se vai assim, não vão suportar mais. Prefeito, o município de Nicolau Vergueiro comemora agora, em março, 31 anos de emancipação. É isso mesmo, né? Com muito progresso, com muito sucesso, era distrito de Marau. Como é que está a programação para comemorar esse aniversário? É, nós temos aí já se preparando, já temos uma folga aí que não está imprimida ainda, mas mais ou menos a programação, toda a nossa programação aí. É, como eu disse, a gente está feliz por estar fazendo aniversário de novo, mas gostaria que tivesse chuva, né? Que o nosso município é agrícola aí. A gente gostaria que estasse diferente, o nosso cenário aí. Que os agricultores tivessem que fazer, todo mundo, né? Mas vamos comemorar, e ter essa comemoração no município. Não podemos parar por causa disso também. É, eu posso até o receber aqui da secretária Márcia, o ascunho da programação de aniversário, que abre no dia 5, né? Nós vamos ser no dia 5, torneio de bocha de casais no salão paroquial. Continua no dia 8 a programação, às 14 horas com o encontro de mulheres no clube de mães, com a palestrante Lauana Blanco. E no dia 11, às 14 horas, o primeiro fórum da juventude. Essa é uma novidade na programação. É, é uma programação, e essa é a novidade. Deve ser palestra. É, palestra. Às 20 horas do dia 11, abertura oficial da semana do município, no jantar alemão em Estrela do Sul. Também é tradicional. Também. A comunidade que programa. É, a comunidade que programa o jantar, vai ter música também, depois vai ter baile, né? Com uma banda também, contratada pela prefeitura. Nós vamos ajudar a pagar essa banda também. No dia 12, nós teremos o encontro do coral na Igreja Matriz Santa Teresinha, com almoço. Às 14 horas do dia 12, tem o torneio de truco. No dia 17, às 19 horas, o torneio de canastra. Onde será realizado esse torneio? Eles estão vendo. Eu vou fazer no salão paroquial, ali na praça, no pavilhão, conforme está o tempo. Acho que vai ser na praça. Se o tempo tiver bom, vai ser embaixo do pavilhão da praça. No dia 18, às 14 horas, o torneio de vôlei, o SESC. E às 20 horas, o jantar italiano em Colônia Górdia, que também é tradicional. É tradicional também. Sempre teve, todo o pôde tem. No dia 19, às 8 horas, o torneio de pesca esportiva, o SESC. No pesqueiro Casagrande. Tem água lá? É, ali temos a Sudegrana, que foi feita, mas também está baixando. Esse pesqueiro Casagrande pertence aqui, ali, com o Laveguerro. Com o Laveguerro. No dia 19, ainda, às 15 horas, tem a festa do músico. O que é essa festa do músico? Festa do músico, é uma música que tiver, quem sabe, tocar e cantar, pode se apresentar ali. Vai ser direto, né? Quem quiser, está convidado. Nós teremos também, no dia 19, às 21 horas, o lançamento oficial do livro Nicolau Verguerro, 30 anos. Aliás, o nome do livro é Resgate Histórico do Município de Nicolau Verguerro. Um trabalho que foi elaborado pelo professor, escritor Francisco Bernardi, que começou no ano passado. No ano passado. Mais uma obra aí da nossa administração, claro, né? Que a gente resgatou muita coisa antiga e está no livro agora que vai ter o lançamento. Interessante. E vai ser, então, no dia 19 de março, às 21 horas, o lançamento. Teremos a presença, inclusive, do escritor, o professor Francisco Bernardi. E, às 22 horas, então, do dia 19, o encerramento das festividades com a banda do CPECAL. E no dia 20 de março, é exatamente o feriado municipal, que é o aniversário do município. Teremos, então, só o feriado. É só o feriado, no último dia, o feriado municipal. Se não tem o feriado mesmo, não vai ter programação nenhuma. Importante que a comunidade participe dessas programações. Você te convida, né? Tanto é que o baile ali com o doce pecado é tudo gratuito, né? Ninguém para o ingresso, nada. Então, vai ser na praça também. Prefeito, nas entrevistas anteriores, nós já falamos sobre aquele projeto de asfaltamento da estrada Nicolau Vergueiro Marau. Marau, Nicolau Vergueiro, inclusive, algumas reuniões já aconteceram do senhor, prefeito de Nicolau, como o prefeito Iura Curtis de Marau. Como estão as tratativas desse projeto? Esse projeto também é um projeto que a gente sempre pensava, mas ela não tinha, assim, em mente que nós íamos conseguir alguma coisa ainda, né? Mas a gente sempre tinha esse pensamento também, como estamos fazendo esse de Ernestina aqui a Nicolau Vergueiro, que vai faltar um pouco. Já estão bem adiantadas as obras que estão fazendo. É boa a expectativa desse asfaltamento do Marau Nicolau? É boa, é boa sim, até eu estive em Porto Alegre já tratando isso aí, e que, intermédio do deputado Zanquim, ontem também estivemos aí no Porto Alegre, o gabinete do... Nós tivemos ali também, ele está empenhado, ele vai nos ajudar, intermédio do deputado Zanquim, então a expectativa é boa mesmo, a gente já está em negociação, junto com Marau, uma parceria Marau Nicolau Vergueiro aí, para ver se nós conseguimos dar início nesse asfalto também. Então é um sonho também, que a gente nunca pensou, que sempre falava que a gente ia morrer, não ia haver, mas eu acho que agora esse sonho também, acho que vai ser realizado. Pelo menos no começo, no nosso mandato, a gente está lutando para isso, para o menos começar a fazer esse travessio, que é muito importante para o Nicolau Vergueiro, porque o contato inicial já está dado também. Aí é um sonho, né, prefeito? Eu conheço também essa região aqui, quando o Nicolau era distrito e já se falava nessa possibilidade, o dia de o asfaltamento dessa importante rodovia, que tem muita produção. Tem muita produção, que para o Nicolau Vergueiro é muito importante, então é mais um sonho, só não vamos dizer que, que nem já vão comentar que vai sair o asfalto. Sim. Não, é um pontapé inicial. Um pontapé inicial está dado e estão empenhados para isso, sim, 100% empenhados, que saia isso também. Prefeito, como é que são os trabalhos das demais secretarias aqui da sua gestão? Ah, está andando, né? Nós aí temos, sem parar, todas as secretarias aí, saúde, agricultura também, obras, educação, está começando no time também, então está dentro da expectativa nossa e estão dando 100%. Qual é o plano de governo até o final de 2023? É, uma obra muito importante também que nós já temos dando início, que já era para ter iniciado as obras, o ginásio, né, ginásio municipal, que essa intenção era terminar até o fim do mandato, 100%, mas não sempre a desatrasa, o problema dos projetos aí que está atrasando, mas graças a Deus a notícia que veio que até amanhã, quarta-feira, vai chegar o resto da conclusão desse projeto que foi mandado a refazê-lo, que não estava completo, e para nós poder abrir a licitação e dar início nessa obra muito importante. O terreno já está pronto para receber? O terreno já está tudo pronto, já era, nós já tinha aberto a licitação, tivemos que calçar para o Tribunal de Ponta a Pontoeiro, né, no projeto e agora estamos esperando até amanhã, quarta-feira, é o que está programado para entregar esse projeto em nosso plano, fazendo licitação. Prefeito, nós vamos reforçar a programação de aniversário do município, todo aniversário de emancipação é importante, Nicolau Vergueiro também está vivendo um momento de crescimento, um momento de progresso, agricultura forte, e eu destaco aqui, além de outras programações, esse lançamento do livro, que é o resgate histórico do município de Nicolau Vergueiro, está sendo feito pelo professor que tem conhecimento de Nicolau Vergueiro, ele já escreveu outros livros e tal, contando um pouco da história, e agora o complemento. Ele tem uma expectativa muito grande com relação ao lançamento do livro, não é, prefeito? Sim, porque é uma coisa inédita também no nosso município, né, há 30 anos aí já que se passou no município e não tem nada escrito, foi perdido muita coisa antiga, né, mas foi desgatado bastante agora por esse escritor aí, que é um excelente escritor, e vai ser, acho que um sucesso esse livro ali para o nosso município. E o livro vai trazer o histórico de todas as gestões, né? Todas as gestões, também que aconteceu com Nicolau Vergueiro, todas as comunidades, como é que era antigamente, como é que está hoje, então é muito importante esse livro aí, vai ser bem, foi bem elaborado. Interessante. Prefeito, alguma coisa que eu não perguntei, que o senhor gostaria de falar aos munícipes de Nicolau Vergueiro? É, eu acho que uma notícia também boa, que eu tive o Porto Alegre, por causa do Jardacê, também, ontem tivemos lá, no deputado Dirceu Francisco, pedindo um caminhão-pipa, tanto é que ele se empenhou, disse que vai se empenhar 100%, nem que vai conseguir isso aí para o nosso município, nessa época de seca aí, muito importante, né? Para levar água, porque tem lugar aí que o gado já não tem mais água, tem que começar a levar, se for o caso, e para a família mesmo, né? Muitos poços aí, que ele tem que dar uma, por causa da seca aí, que não consegue manter, poder levar água. E deu incêndio, né? Já tivemos dois incêndios aqui no nosso município, e por falta do caminhão-pipa, que se deslocaria bem rápido, a gente podia ter salvado, né? E não conseguiu. Então, é uma coisa importante para o nosso município, que também o deputado se empenhou 100% para conseguir para nós. Prefeito, como é que está sendo o relacionamento entre o Poder Executivo e o Legislativo? Não, tá bom. Nós é uma parceria, né? Então, a gente se conversa muito... O senhor conta com a maioria na Câmara? Com a maioria, tem a maioria na Câmara, então a gente se conversa bastante, a gente tem projeto e coisa, tudo de acordo, né? Então, a gente faz as coisas tudo combinadas. Algum projeto do Executivo não passou no Legislativo? Não, por enquanto, todos que estão aí, todos eles passaram. Não se fica baixado, né? Fez tudo, foi 15 dias atrás aí, mas todos que têm passado. Prefeito, para concluir, qual é a mensagem que o senhor deixa, apesar das dificuldades normais, a pandemia que não terminou totalmente ainda, existem aí uns cuidados e tal, e qual é a mensagem que o senhor deixa aos munícipes de Nicolau? É, eu quero dizer que apesar aí das... Que nem dessa seca poríbe que está acontecendo nos municípios, os agricultores, a gente se preocupa muito, e quero dizer que tem muitas pessoas, algo que... A crítica tem que existir mesmo, né? Mas tem muitos que eu gostei que fossem, muitas pessoas aí que me ligam, não é criticando, ajudando, né? A gente sempre, olha, está acontecendo isso, isso, vamos melhorar, vamos fazer assim. Então, é isso que eu preciso, que Nicolau Verguedo, a nossa população, que tem que criticar, sempre tem, né? A gente não vai fazer 100%, mas que nos ajude a administrar. O importante é, nós estamos trabalhando para o município, né? Não é para o prefeito, porque um dia outro prefeito entra e quero ajudar muito, se eu puder ajudar ainda, quem for, sempre tentar fazer para o município, para a população do nosso município, que é o que eles merecem, né? É ser bem tratado. Conversamos, assim, com o prefeito de Nicolau Vergueiro, Geraldo Antônio Muniz. Obrigado, prefeito, por nos receber. Mais uma vez, continuamos a parceria, Jornal Folha, TV Folha, Aldo Fernandes, do gabinete do prefeito municipal de Nicolau Vergueiro. TV Folha Tchau, 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 tchau.